Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos jogar a nova atualização do Brook River! Então vamos lá! E ainda não precisa de Deus! Então vamos lá! Entrando... Entramos! Então eu sou uma menina, então vamos pegar nossa casa, bem aqui! A nova casa, aqui está! Essa casa aqui, que pode virar uma casa moderna! Se a gente construir, né gente? Então vamos lá! Esse é o estado que a gente constrói! Mas gente, se vocês quiserem, a gente vai aqui... Olha aqui! Pesquisar todos os acessórios! Então vamos aqui pegar uma camisa da Hello Kitty! Pera aí que não deu certo a pesquisa! Vamos aqui pesquisar... Vamos ver aqui, ó! Pesquisar sobre Hello Kitty! Aqui, Hello Kitty! Hello Kitty! Aqui estamos! Olha o quanto de roupas da Hello Kitty! Eu vou trocar de roupa! Então vamos lá! Deixa eu ver uma roupa bem legal! É... Deixa eu ver essa... É... Gostei dessa aqui! Gostei! Eu vou ficar... Agora vamos pesquisar sobre Hello Kitty aqui! Hello Kitty! Indo na pesquisa, olha um canto de coisas! Essa aqui é o conjuntinho! Aqui, sobre Hello Kitty! Vamos aqui! O conjunto! Olha que legal! Não, não tá aparecendo um conjunto, né gente? Hum... Já sei! Eu vou colocar essa roupinha... Colocar essa roupa... Essa... Cadê? É... Essa roupinha, olha que fofinha! Agora vamos colocar um... Hum... Deixa eu ver! Uma caixa... Uma calça branca! Pronto! Combinou bastante! Agora, pro cabelo, vamos pesquisar... Cabelo... Preto! Pronto! Aqui nos cabelos pretos, vamos achar muitos! Olha esse aqui, que fofo! Muito bonito, né gente? Ah, gente! Também tem como comprar os itens, se vocês quiserem, né gente? O que mais é legal dessa atualização, não precisa de ideia! É só você pesquisar tal, tal... E aí vai aparecer um monte da sua coisa... Da sua coisa... Então, vamos voltar para o jogo... Aqui vamos pesquisar... Eita! Antes vamos tirar no chapéu aqui... Tira isso e tira isso... Prontinho! Agora, deixa eu ver... Eu vou colocar umas orelinhas... Aqui, vamos pesquisar sobre... Hello... 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 Hello Kitty... Agora aqui... Olha quantas coisas... Parece muito legal... Eu vou... Eu vou... Vou colocar uma orelha... Orelinhas... Né, gente? Orelinhas... Essa daqui... É um... Eu acho que tá bonita... Eu vou ficar com ela... Prontinho! Esse é meu look! Gostaram? Comente nos comentários! Então, olha essa casa... Como ela é... Eu vou apitar de rosa... Eu vejo o antes e o depois da casa... Então, gente... Aqui, ó... Esse daqui é o antes... Um garoto do nada passou aqui, né, gente? Tá bom, né? Aqui, ó... Vamos ver... O que temos aqui? Eu estou vendo aqui algumas casas... E nenhuma... Me agradou... Só essa aqui que eu tenho... Então, vamos... Olha esse carro... Esses carros... Esse aqui... Que é... Aqueles lá de construção, sabe? Então, vamos colocar... E agora... Aqui... Ah, gente! Essa casa foi a que mais fez sentido... Do... Do Brook River, né, gente? Então, vamos aqui construir... Ó... Eu estou colocando no meu carrinho... Para construir... Ah... Deixa eu ver... Colocar... Eu acho que é uma retro... Escra... Escada... 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 Eu não sei o nome, não... Mas se vocês souberem... Deixa aí para mim, tá, gente? Nos comentários... Então, vamos... Aqui... Olha essa casa... Ó... Não... Pera... Meu Deus... Eu acho que é uma nova casa... A casa premium... Ah... Deixa eu ver aqui... O que temos aqui... Como é que ele pintou de verde? Eu tentei pintar... Não deu, não... Eu vou colocar aqui de volta... Então, vamos lá... Então, vamos lá... Aqui eu coloquei minha casa... Ah... Deixa eu ver... Hum... Vamos lá... Vamos lá... Vamos ver como é que vai ficar minha casa... Então, vamos lá... Aqui... Vamos esperar o tempo... Vamos ver se tem um novo negocinho aqui... Que eu não sei... Talvez de fundo, né, gente? Quem sabe... Não... Não tem nada de novo... Olha essa cara... Que bonita... Eu vou perguntar aqui para o moço... Como é que ele fez... Faz a cara bonita... Olha isso... Eu vou perguntar... Pera... Eu vou vir aqui na campainha... Eu vou pesquisar... Oi... Eu falei... Eu falei oi para ele... Eu falei oi para ele... Como você... Conseguiu... Fazer... O moço aqui de câmera... Ele me pegou... Né? Ele pareceu a mim... Olha a câmera a mim... É... Ele pareceu a câmera a mim... Então, gente... Aqui, ó... Aqui está a minha casa... Oxi... Aqui é a minha casa, gente... Já... Meu Deus... Falta... É... Dois minutos, né, gente? Dois minutos... Na verdade, falta zero minutos... Está acabando aqui o tempo... É... Dezenove... Dezoito... Dezessete... Dezesseis... Dez... Quinze... É... É... Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Zero... Você pode colocar sua casa em dez minutos... Colocamos de volta... Agora vamos... Agora vamos tentar achar onde o moço colocou... Hum... Deixa eu ver... É impressionante o painel ali em dentro... Porque essas casas aqui que estão sendo construídas não tem painel, né, gente? Vocês colocam o corto? Hum... Eu acho... Ah, gente... Essa aqui está sendo reformada e pintada... Oxi, tem um moço aqui... Oxi... Que ele quer aqui na minha casa... Não sei, não... Então, gente... Vamos aqui... Hum... Tem um painel aqui... Olha, um banheiro... Eu vou fazer... Eu vou fazer o número um... Eu vou fazer o número dois... Pronto, terminei... Tão rápido, né? Hum... O que é? Aqui o painel... Aqui que ele mudou... Sabia! Então vamos mudar... Vamos colocar o resultado final... Tantantantã... E esse é o resultado final... Por favor, aguarde... Olha essa casa que bonita... É muito moderna... Eu quero pintar... Eu quero pintar... Que pena que eu não consigo pintar... É muito triste, né? Mas do fato de eu não conseguir pintar... A casa ainda é bonita... Vamos ver... Ó... Ela não tem sala... Então significa que ela está ainda sendo reformada, né, gente? Mas olha, tem piscina... Olha essa piscina... Nunca vi uma casa... Assim... Seria bom... Construir... Seria bom na vida real... Construir a casa desse jeito... Olha... Muito bonita, né, gente? Hum... Aqui, ó... Vamos ver se tem alguma coisa de novo... Não... Não iria faltar casa pra ninguém... Então, gente... Depois... Quando acabar esse vídeo... Eu vou vender essa casa... Pra alguém que precisa, né? Olha essa casa como é grande... E bonita... O que vocês acharam da casa? Comente nos comentários... Porque eu achei linda, gente! Combinou muito comigo! Então eu vou mudar minha roupa... Vou colocar... É... Esse aqui, rosa... E... É um sorte... Esse aqui... É... Não... Deixa eu ver... Eu acho que esse aqui... Tá combinando... Olha... Vamos ver o outro... Não... Esse daqui mesmo... Olha... Que bonito... Ó... Tá muito bonito... Então, gente... Olha essa casa... Como foi depois... Depois... O antes... E o depois... Então, vamos lá... Aqui... Open... Rose... Ou seja... Casa aberta... Olha essa piscina... Muito bonita, né, gente? Olha isso... Que bonito... Tem até luz de LED... Né, gente? Muito bonita... Vamos ver aqui em cima... Hum... Muito bonito... Muito bonito... Olha isso... Então, gente... Eu vou pegar aqui... Alguma coisa... Aqui em props... É props, né? É... Vamos ver... Olha... Tem uma coisa de novo... Esse aqui... Uma coisa nova... Então eu vou colocar bem aqui, ó... Pra mostrar... Aqui, ó... Olha... Olha... São uns negocinhos pra... Qual é o nome? Pra... Dizer que a casa tá sendo construída... Não é, gente? É uma placa, gente... Olha quanta coisa... Tem muita coisa, né, gente? Olha essa casa... Meu Deus... Não tô resistindo, não... Gente... Não tô resistindo, não... Linda demais... Vamos ver se tem alguma coisa na gelada... Ó... Aqui, Perni... Não tem nada... Eu tô com fominha... Tchau, gente... Até o próximo... Tchau, gente...